Hello, amigas e amigas! Hoje teremos o que? O amigo secreto do ano novo da família Druid. Olha o negócio, eu tava esperando esse vídeo, ó... Eu também, tô ansiosa, só pra ler esse aí. Nesse eu tô muito ansiosa. Minha mãe falou que o brand dela foi o mais top. O meu é o mais top. Só pra lembrar que é 100 reais, né? É 100 reais. A perda é 100 reais. Mas só tu gastou um pouco mais. Mas só tu gastou um pouco mais. É, eu gasto um pouco mais. A Pama, 3 reais a mais. É, foi 10 reais a mais. Então a rodinha vai começar e ela vai falar quem começou. O meu amigo secreto, a minha amiga secreta, adora gastar dinheiro. Mas ela sentiu um jeito inacreditável. Adora gastar dinheiro? Calma, mais características, mais características. Adora gastar dinheiro, adora comer, assim, parece uma alu briga da Marielle. Ah, Adrielle. Adrielle. Acertou. Acertaram. E tem comida aí? Agora que vem. Vamos começar com o primeiro, tá bom? Vai, o primeiro. O primeiro eu comprei com o Cacau Show. Hum, eu amo o Cacau Show. Nossa, eu amo. Nossa, eu amo a filhinha. O segundo, que é esse daqui da O Boticário. Minha filha, onde você comprou esse negócio? Me fala. Que eu não achei nem a Reza Brava. Eu não achei esse negócio nesse kitzinho. É sabonete, esse óleo de ameixa. A gente vai, você comprou aqui na nossa cidade, né? Não. Por favor. Gente, eu vou usar o do mesmo, eu acho, hoje. O último aqui dentro. Toma. É um papel. Vale R$25,00 em qualquer restaurante. Ei! Eu ganhei um cupomzinho da iFood aqui, minha amiga. Valeu! Hoje a comida já tá paga, já. Hoje a comida já tá paga. Nossa, gente. Nossa, obrigada. Agora é o trio. Agora o PMG que vai vir, viu? O PMG da minha ideia tá sem presente. Como posso explicar essa pessoa? Metida? É, metidinha. Fala mais que a boca. Fala um pouquinho mais que a boca. Calma, calma. Você acha a última coquinha do deserto? Eu ia achar a última coquinha do deserto. Ela é uma dona. Uma dona. Vamos aqui, ó. Eu não sei como. Não tinha nenhuma coisa. O Boticário tinha acabado tudo. Eu ia comprar um cupomzinho lindo pra você e acabou tudo. Não durma, não. Mas abre pra você ver o que você ganhou, gente. Vamos lá. Eu ganhei um perogê que eu... Ó, bom. É, o perogê eu comprei. Eu amo o perogê, peraí de só arrumar a câmera que tá torta, gente. Vamos ver o que mais. Ainda veio preparar de usar os creminhos da Dri. É, minha filha. Essa é a hora. Esse é um creminho... É hidratante, Dri,ca? É hidratante. É hidratante. Eu preciso passar na bundinha. Esse é bom. Cheiroso, hein? É bom. Esse aqui é um body splash de nuvem. Eu, tudo que a Deve comprar tinha as coisas assim, eu confio nela, viu? Confio também, Dri, porque você é muito boa nisso. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais coisa. E um sabonete líquido também pra usar o da Dri. E fora que ela comeu que logo logo vai voltar. E o que tava faltando? Eu não sei. Eu tinha ganhado de amostra grátis. Procurar porque era um negócio bonito, juro por Deus. Era tipo um creme. Mas, obrigada, realmente, verdade. Mãe, eu vou passar a minha vez pra você, que você tá desesperada. O pai tá desesperado pra pegar o presente dele. Enquanto não for, ele não consegue. Meu presente é uma pessoa que, se eu pudesse, eu daria um mundo. Mas eu não tenho condição. Eu já sou mundo pra pessoa. Eu sou mundo pra pessoa, né? É isso. Um presente muito especial, uma pessoa muito especial, que eu gosto muito na vida. Eu quero fazer um pouquinho. 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 Ai, a canequinha que eu vi. Que fofinho. Que fofinho. Olha isso. É da Belenferno, né? É lindo. Eu sei qual é. Eu já tinha visto lá. Mostra. Olha só, olha isso. Olha que fofinho. Eu acho muito bonito. Ó. Amei, fofinho. Calma, calma. Que cem reais aí não deu. Ajudante do Papai Noel, traz os sacos. Não, isso aqui tá ótimo. Tá ótimo já, fofinho. O papai não tá diferente. Nossa, é lindo. Ai, adorei isso. Traz os sacos, por favor. Ajudante do Papai Noel. O que é isso? Traz os sacos aqui. Agora deu. Renanzão, obrigado. Tchau, filha. Eu não tô sabendo. Pai Noel veio tarde. Pra mim também. Pra você também. Poxa, o que é isso? Deixa eu abrir agora. Não, não. Agora eu vou... Você cuda no presente das pessoas. Olha isso. Ai, que lindo. Que uma moça. É da Belha-Fera também. Deve pra não cair por baixo. É uma luminária? É uma luminária. Olha isso. Eu vou por lá do lado da onde eu drogo. A Dele tá querendo ou não, né, Andriele? Oi. Não. Eu tô não querendo o sofá. Meu papai é retirado. Nossa, quanta coisa, pai. Como que fez isso? Olha isso. É pra mim. Tô bem rasgada com a boca, não. Tô bem rasgada com a boca também. Tô bem rasgada com a boca também. Olha essa tifona. Ai, olha esse. Eu queria que o pai tivesse me tirado. Olha esse. Olha esse. Que fofo. Perfeito. Calma que a surpresa não acabou. O que é isso? Calma que a surpresa não acabou. Calma que a surpresa não acabou. A tua filha ainda vai ser uma brincadeira, né? Olha, a filha tá tudo apavorada. Olha isso. Tem que dividir, né, amor? Dividir? Esse é pra fofinha. Quer que ajuda? É outra chiquinha. É o filhinho. É o filhote. É o filhote. Olha, tem quatro. Olha, olha, olha. Amei, amei. Amei, amei. Calma, calma. Que isso, pai? Que esse saco aqui tava longe. Põe ainda. Põe ainda. Não deixa a pele pegar com a boca não. Senão vai querer rasgar o saquinho, bovinha. Faz favor. Mais um? É, mais um. Você merece. Hummm. E vocês vão de olho querendo saber o que é, né? Eu tô. Ah, olha. Calma, calma que nós estamos chegando lá. Nossa. Meu pai tá doido. Ai, eu amei. Esse, fofinho. Esse é o meu preferido, fofinho. Ai, olha. Ai, meu Deus. Olha. Lógico que serve, fofinho. Ah, lógico que serve. Vai enfiar de qualquer jeito, fofinho. Ai, foi certinho. Olha, eu tô indo. Eu vou até pôr nos meus pezinhos. Eu amei. Já fica coelho, fofinho. É, eu vou ficar coelho nos pezinhos. Eu amei. Tem mais? Mas tem mais. Saco aqui é longe. Acabou, agora acabou. Não, tem mais. Calma. É um love. Ah, acho que liga a luz. Não liga não. Não liga a luz, fofinho. Não, esse não. Não. Ai, olha que lindo. Olha. Olha. Tem um banheirinho. Perfeito, olha. É um banheiro, é um banheiro. Calma que tem agora o principal, né? Que não existe fofinho sem fofinha, ou Mickey sem Minnie, ou Minnie sem Mickey, né? É. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é. O que é? Como vocês sabem? Eu não sou que não sabe. Ah... Ah... Seu pai comprou a cena. Hahaha... Mickey é um banheiro, filha. Olha isso! Olha isso... Olha aí, Mickey. Vou botar um beijinho aqui. Oi Mickey, tudo bem com você? Tudo bem, Minnie e você? A gente vai falar, e a Sambinha? E a Sambinha? Os dois juntos com os negocinhos. Hahaha... Ok... Agora, mamãe está todo mundo esperando. Então, mamãe, obrigado. Eu amei tudo. Eu amei também. Agora sou eu, tá? Bom, o meu amigo secreto, eu nem sei o que falar, né? Porque eu nem gosto de fazer a vaca, mas eu vou chorar. Não, não, não vou chorar, não. Vou chorar sim. Eu queria ter tirado todo mundo, pra que eu fosse pra mim dar presente pra todo mundo, pra minhas filhas, pro meu fofinho. Mas a gente só tem que tirar um só, então eu vou dar pra uma filha minha. Eu tive uma filha, agora qual delas, né? Qual delas? Ela queria tanto isso, que eu falei, olha, eu não sabia achar, né, fofinho? Eu falei, meu Deus, é que você é difícil pra achar isso. Mas é, foi a Jaque. Esse é da Jaque. Não, calma, esse é o presente da Jaque, ó. Olha esse, Jaque. Eu tava querendo pra colocar lá no meu lixo, né? É. Achei lindo. Ai, você gostou, Jaque? Oh, muito, eu tô querendo muito. Esse aqui é outro presente, mas é pra outra pessoa, né? Ué, pra mim. É, que é muito secreto. Mas a gente pode dar pra quem a gente quiser, comprar ela pra quem a gente quiser, né? É. Então esse aqui é fofinho. Obrigado, menina. Esse é fofinho. Fica bem, pera aí. Calma, calma. Tem mais? Aí esse outro aqui, que eu comprei, nossa, vai amar também, viu? Muito legal. É fofinho também. Tá de graça, né? É fofinho. Eu suponho que você recebe o presente. Esse é o último aqui também, o terceiro. É fofinho também. Aquele é o presente. 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 É, eu não acho que eu tenho pra ela ali, gente. Calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar pra você um deles. Como é? Abre. Abre. Eu vou dar um pra você. A Gabriela? Eu tô escritura com a minha secreta que foi de minha mãe e meu pai, só. É. É outro? Ah, é o outro do Sonic. Que lindo. Eu tava precisando disso. É, mostra aí, mostra o Sonic e a Maraninha, ó. Ah, esse vermelho também é muito. Esse pegou vermelho. Não, como ela tem... Porque eu vou dar esse aqui pra ela também. Ah, sério. É sério. Vou dar pra você também. É o vermelhinho agora. Todos são seus, eu acho, já aqui. Ah, é diferente. É diferente. Esse é do filme, esse aqui é do jogo. Olha, mostra aí. Esse é da coleção. Levanta o pessoal já aqui. É diferente. Esse aqui é do filme. E esses dois é da coleção. Ah, é da praia cara. Esse outro vermelho. Eu vou levar pro meu quarto, por favor. Não, eu vou dar uma parte aqui. Tá bom, sério. É, eu vou dar pra vocês. Vocês estão de graça comigo, né? Vocês estão querendo comprar um presente, né, pai? É o vermelhinho. É a coleção. Uma folgão pra ele. O vermelhinho, o vermelhinho. O vermelhinho, o vermelhinho. Mas a coleção é mais feliz. É, mas a gente não faz. Eu não faz a coleção mais do vermelhinho, não. Achei lindo. Ok. Eu que eu... Beijei a boca dele. Eu vou fazer... Eu vou falar uma palavra pra você ver que é o Amigo Serra, ok? Shhh. Obrigada, obrigada! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Meu pai, no vídeo passado, falou que eu tirei ele. Só faltou eu e meu pai agora. Eu quero certeza que era real. Você tirou o pai? Meu pai botou a mão na cabeça. Meu Deus. Esse aqui é da Pantili. Eu sempre daria o Pantili. Você é mais fácil de dar. Eu... Mostra a todos. Ai, lindo! Olha! Estão fechados. Ai, perfeito. Eu vou usar pro ano que vem. Aí tem que comprar as folhas. Lindo! Mas tem folha aqui dentro. Vai comprar mais. Dá pra ver. Nossa, achei muito bonito. Ai, também. Muito bonito. Muito bonito. Aí ela comprou cola grita. É pra fazer combinação. É que você é da Pantilinha do papai. Você não pode... É colinha aqui que interessa. É de novo, né? É pra brilhar. Ela brilhava. Aí ela comprou clips. Ai, que linda. Eu gostei. Eu gostei. É bonita, hein? É o mesmo Pantilinha. É o mesmo Pantilinha. Muito bom, né? Muito perfeito, gente. E ela comprou essa galeta de pompom maravilhosa também. Bonita. Gostou? Perfeito. Muito obrigada. Eu acho que o Pantilinha tá perfeito de vocês. É verdade. Isso também tá perfeito. Nossa, esse Pantilinha pra mim foi o favorito da vida. É muito perfeito. A Pantilinha é o presente mais fácil que tem. Eu também acho. A Jaca também, né? Eu também. Agora a Jaca, você é meu pai. Ah, é? Agora um presente aqui. Eu sabia. Obrigada. Foi chegada a hora, né, Fofi? Um eu comprei... Ah, tá aqui a câmera. Um eu comprei no shopping. Outro eu comprei aqui no centro. Um eu comprei no centro. Um pedido que come. Um pedido que eu abro assim, no leitinho, né? Já tava falso, né, Fássio? Tem aqui só, né? Tem leão. Ai, eu vi esse aqui. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. Olha essa fada. Muito, ela não tem quebrar. Aquele não tem. Esse foi no shopping. E é que assim? E é mesmo que não. Ah, eu nem lembrei disso. É, Cetinha, eu fiquei na dúvida. Não, não. Eu nem conheço quem era essa aqui. Não, não tinha não. Eu tinha o Homem-Alenha. Gostou, painho? Nossa, adorei. Eu adoro caneca. Renanzinho aqui, na marmotinha. É, a gente nem sabia. É, a gente nem sabia. Renan apareceu da marmota aqui de novo. Eu vim aqui de surpresa. Eu vim aqui pra dominar o seu quarto. Pode ficar com ele, Cê. Bom, amigas e amigos. E o vídeo foi esse, o que vale a brincadeira, não a intenção. É. Mandar um beijinho pra Rosinha. É, tá aqui mesmo. A Rosinha que tá no céu, e não tá com nós. É só isso só, né? Um beijinho logo, logo, a minha roda tá aqui, a gente vai pegar tudo pra ela. Tchau.